Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vamos começar a estudar a partir dessa aula as reações de eliminação. Até agora nós vimos reações de substituição e vimos por último as reações de adição. E pensando nas reações de adição, o que nós vimos eram reagentes orgânicos, moléculas orgânicas, que possuíam insaturações, ligações duplas ou ligações triplas e vimos também adições a moléculas que eram cíclicas, que tinham a cadeia carbônica principal em forma de polígono, uma cadeia fechada. E aí, para as reações de adição, nós vimos que ocorria a quebra das insaturações, quebra das ligações duplas e triplas e formação de compostos orgânicos saturados e víamos também para os reagentes cíclicos que ocorria a abertura da cadeia carbônica principal. Nas reações de eliminação, nós vamos ver o processo inverso às reações de adição. Ou seja, no caso das insaturações, quando houver uma reação de eliminação, as insaturações serão formadas. Então, haverá a formação de ligações duplas ou triplas e também o fechamento das cadeias carbônicas, formando assim cadeias carbônicas cíclicas. Então, é isso que nós vamos observar. Enquanto na adição havia quebra das insaturações e abertura das cadeias cíclicas, nas reações de eliminação, nós vamos observar a formação das ligações duplas ou triplas e o fechamento das cadeias carbônicas principais. E os dois processos têm importância econômica. Por exemplo, a partir de reações de adição, é que nós conseguimos produzir a margarina, que nós tanto gostamos aí com o pãozinho quentinho, né? E nas reações de eliminação, nós podemos mencionar, por exemplo, a produção do polietileno, que é matéria-prima para plásticos. Então, os dois grupos de reações químicas são importantes aí economicamente. E a primeira reação de adição que nós vamos ver é a desidrogenação. Vocês já conhecem a hidrogenação, que é uma reação de adição, em que nós adicionamos hidrogênio a uma molécula orgânica. Na reação de desidrogenação, nós vamos ver o processo contrário. Nós vamos ver a retirada dos hidrogênios. E nós vamos começar aqui com uma molécula saturada, que é o etano CH3CH3. Eu vou destacar esses dois hidrogênios, porque nós vamos retirá-los da molécula, ok? Nós temos aqui, então, um alcano, uma molécula orgânica saturada, um hidrocarboneto saturado. O que eu vou fazer? No sistema em que esse alcano está, eu vou fornecer calor para esse sistema, e nós também vamos colocá-lo na presença de um catalisador. Fornecendo calor e na presença de um catalisador, vai acontecer a saída, a retirada desses dois átomos de hidrogênio da molécula de etano. Então, como vai ficar a molécula? Esses dois hidrogênios vão sair e formar gás hidrogênio, ok? Eles vão se ligar e vão formar o H2. O que vai sobrar da molécula orgânica? Da molécula orgânica vai sobrar CH2CH2. Olhem para os carbonos. Quantas ligações químicas cada um dos carbonos está estabelecendo? Eles estão estabelecendo três ligações químicas cada um. Uma ligação entre eles e duas ligações com os átomos de hidrogênio. Mas o átomo de carbono se estabiliza com quantas ligações mesmo? Ele se estabiliza com quatro ligações. Este primeiro átomo de carbono perdeu um hidrogênio e tem um elétron livre. O segundo átomo de carbono também perdeu um hidrogênio e tem um elétron livre. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se conectar através desses elétrons livres. E foi formada aqui, então, uma ligação dupla, uma insaturação. E essa molécula orgânica resultante é um alceno, um hidrocarboneto insaturado, que possui uma ligação dupla. Esse tipo de reação, essa reação de desidrogenação, é uma reação muito importante para a indústria, principalmente a indústria petroquímica. Por quê? Porque eles conseguem obter, a partir dos alcanos, que são substâncias abundantes do petróleo, os alcenos, que são substâncias muito importantes para a indústria petroquímica. Bom, na próxima aula nós vamos ver outros exemplos de reações de eliminação. Então, fiquem conosco e até lá!